Ai caralho, é o DJ Bruno Mixer, mano Cê fica louco porque eu sou linda de rosto Eu não preciso mostrar a bunda pros caras entortam o pescoço Isso é gostoso, cê botando a lentinha, cedendo o bolo Fala de novo, não é com raiva, bota tudo Sua gostosa daqui de água Paris tenta me comer, mas não arruma nada Porque a bandida agora deu a sossegar Mas se eu vacilar eu volto pra marcar churrada Tua gostosa daqui de água Paris tenta me comer, mas não arruma nada Porque a bandida agora deu a sossegar Mas se eu vacilar eu volto pra marcar churrada Tua gostosa daqui de água Paris tenta me comer, mas não arruma nada Porque a bandida agora deu uma saciedade Pra ser vacilado, bote pra matar o seu raro Cê fica louco porque esse olho anda de rosto Eu não preciso lançar a bunda e piscar a entortar o pescoço Isso é gostoso, cê botando lentinha, acendendo o bolo Fala de novo, vai com raiva e bota tudo Sua gostosa da quebrada Parece tentar me comer, mas não arruma nada Porque a bandida agora deu uma saciedade Pra ser vacilado, bote pra matar o seu raro Tua gostosa da quebrada Parece tentar me comer, mas não arruma nada Porque a bandida agora deu uma saciedade Pra ser vacilado, bote pra matar o seu raro Tua gostosa da quebrada Parece tentar me comer, mas não arruma nada Porque a batida agora deu uma sessão de água Mas se eu vai ser lento, bote pra matar churrada Tchau, tchau